E aí galera, Ninjum Xtreme Gamers Vou ensinar vocês aqui como que instala o seu Empyron ou atualiza Ok, aqui no QCast, aqui em cima Ok, esse é o link Vou digitar aqui na procura Empyron Oh yeah Beleza Vem aqui na Edge, você clica no Edge que vai mostrar os que foram postados recentemente Foi postado 3 horas atrás Por mim Vamos lá Clica no Magnet Link As atualizações Aqui é o log de atualização, beleza Tamanho do game Clica no Magnet Link O torrente Eu já tenho, não vou baixar de novo Ok Vamos instalar o game então Tá aqui já baixado Descripts Seguinte, se você não tem um jogo instalado, você vai selecionar Escolher uma pasta de sua preferência para poder instalar Se você já tem um jogo instalado, você vai selecionar onde que está o local de instalação dele Ok Isso aqui é para colocar um atalho Está perguntando se ele estava aqui E aí Não tem um jogo instalado, você vai selecionar onde que está o local de instalação dele Não tem um jogo instalado, você vai selecionar onde que está o local de instalação dele Aqui no caso Aqui no caso aqui eu coloquei para ele jogar direto na pasta Porque a pasta já existe, que é essa pasta aqui Aqui são os meus saves Antigo e novo É um backup no caso Vai que dá merda Então vamos lá Instal Ele automaticamente vai substituindo os arquivos Essa instalação aqui é um pouquinho mais demorada Por causa que ela é super compactada Porque na verdade esse jogo tem na faixa de 2GB Então vamos lá Se inscreveu E aí E aí E aí vamos iniciar o game para testar a ver se está com fã nessa bagaça o seguinte diz que nessa atualização tem como a gente spawnar em dois planetas agora no aqua e no omicron mas vamos ver exatamente aqua ou omicron no aqua porque né eu já conheço o planeta mas esse planeta aqui tem oxigênio só pra gente ter idéia de como que é lá esse novo spawn e onde que a gente spawna deixa eu tirar a música aqui porque você dá direito de autorar essas músicas desse jogo estou jogando em hd essa nova atualização as elas foram alterar alterada aqui ó o inventário né do construtor antes era na horizontal eles colocaram na vertical vamos lá para o meu save é o omicron vamos lá para o meu save é o omicron só para mostrar minha base para vocês e mostrar que o save continua no mesmo lugar o save está funcionando normal normal isso aqui é minha nave essa eu construí do zero isso aqui é uma atualização que eu fiz nela que a gente não tinha essa porta aqui e essa porta não 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 existia para nave é frise é 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 então é isso aí se gostou do vídeo deixe de joinha se não te inscrito no canal no canal se inscreva e até o próximo galera um abraço Tchau.